Todo mundo gosta de saber como é que foi que as pessoas se aproximaram para ter um relacionamento coroado de muito carinho, de muito amor. Você sabe que foi em campanha eleitoral, viu, Maurício? Eu estava na campanha, não nesta última campanha, para deputado federal, mas na anterior, e lá conheci a Marcela, né? E logo no primeiro momento, naturalmente, me encantei, né? E ela também teve as suas simpatias por mim, né?